Fala galera, Renatão na área. Hoje eu vou te ensinar uma bebida muito especial com gengibre, com limão, com açafrão, com vinagre de maçã. Por que eu vou te ensinar essa bebida? Porque a maioria das pessoas aqui tem me falado que não tem conseguido perder gordura localizada. Às vezes elas até conseguem emagrecer, mas engorda tudo de novo. E principalmente naqueles lugares terríveis, como na pochete, como nos culotes, como nos braços, como nos flancos. Parece que essa gordura não sai de jeito nenhum. E realmente se você não mudar, se você não fizer o que eu vou te falar aqui, vai acontecer com você exatamente isso. Você vai guardar gordura nesses locais. Porque é como se tivesse algo destinado no seu corpo, algo programado para quando formar gordura ela ficar ali. Porque aquele lugar existe uma inflamação. Então toda gordura formada, o lugar que ela mais vai gostar de ficar vai ser ali, porque o meio está propício para isso. Enquanto você não mudar o seu corpo, não mudar o que você come, não mudar o seu intestino, tá? Esse processo não vai mudar. Você vai continuar guardando gordura aí. Então hoje eu vou te ensinar uma receita fantástica, tá? Uma receita fácil de fazer na sua casa, tranquilo, qualquer pessoa faz, que você vai conseguir queimar essa gordura aí. Mas você vai ter que fazer todo dia, tá? É um protocolo de pelo menos 60 dias. Eu vou te ensinar a limpar o seu intestino, tá? A desinflamar o seu intestino para que esse processo seja ativado. Então pega a caneta, pega papel, anota tudo que eu vou te falar aqui, que não só vai te ajudar a emagrecer, tá? Mas vai ajudar na sua pele, vai ajudar na sua produção de colágeno, vai ajudar no seu cabelo, tá? Você que é diabético, vai ajudar no açúcar no seu sangue. Você que tem colesterol alto, vai desinflamar seu corpo, vai melhorar. Gordura no fígado é excelente, porque a gente vai diminuir a sua insulina. Então vai aumentar a queima de gordura no seu corpo. Vai transformar realmente o seu corpo, porque a gente desinflama. Quando você desinflama um corpo, você ativa várias funções fisiológicas dele. E é isso que eu vou te ensinar. Você que está chegando aqui no meu canal, que não me conhece, eu sou o doutor Renato Silveira. Eu sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Sou especialista em nutri-endocrinologia e sou também farmacêutico, tá? Mas o que eu amo é a medicina naturalista, tá? A forma natural de recuperar a nossa saúde, o nosso corpo. Peço para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Seu like é muito importante para mim e é muito importante para várias pessoas. Porque quando você dá um like, mais pessoas vê esse vídeo, mais pessoas conseguem ser ajudadas através desse vídeo. Outra coisa que eu te peço, ative as notificações aqui para você sempre ficar sabendo quando chegar um vídeo novo meu. E outra coisa que eu peço é para que você ajude a vida de outras pessoas, para que você salve uma vida. compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com 10, 15, 20 pessoas, com o máximo de pessoas possíveis. Porque quando você compartilha esse vídeo, você pode salvar a vida dessa pessoa. Esse vídeo pode chegar na vida, nas mãos de uma pessoa que está precisando. Então não custa nada você compartilhar, é a forma de você contribuir. E peço também para que você deixe seu comentário aqui, que você escreva a sua mensagem, quero te ouvir, quero saber seu nome, quero saber de onde você é, onde você mora, quero saber os seus objetivos, quero dicas, você quer que eu fale de que aqui que eu possa ajudar a sua vida. Eu estou aqui para te servir. Vamos lá, pega caneta, pega papel, senta num lugar confortável agora, senta num lugar onde você vai conseguir prestar atenção nesse vídeo. Esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida. Esse vídeo pode ser o começo de uma nova jornada para que você chegue nos próximos meses aí completamente diferente do que você está agora. Você pode chegar cheio de ânimo, cheio de energia, cheio de disposição, tá? E eu quero te fazer uma pergunta. O que essa gordura que está aí localizada em você, o que essa gordura faz com você? Essa gordura te deixa feliz? Ou não, essa gordura te causa dor? Você já está triste? Você já está de saco cheio dessa gordura? Então, se essa gordura está te incomodando, você tem que fazer algo a respeito. E você pode começar isso hoje, agora, nesse vídeo. Eu vou te ensinar uma receita que vai te ajudar. Porém, qual que é o grande problema? Sabe por que que essa gordura está aí no seu corpo? Sabe por que que você sente essa dor todos os dias, na cervical, no ombro, essa enxaqueca? Sabe por que que seu cabelo está caindo? Sabe por que que seu intestino está preso? Sabe por que que você tem esse problema que você está escrevendo aí de saúde? Porque teu corpo está inflamado. Enquanto você não desinflamar, não vai resolver. Renato, como que eu desinflamo? Primeira coisa começa no intestino. Então, escreve essa frase, você que está me vendo sempre, você que está me acompanhando, você tem que aprender isso. Tudo começa e tudo termina no intestino. É no intestino que tudo começa e que tudo termina. Então, eu quero que você escreve isso para você não esquecer. Nós vamos começar no seu intestino. Como que a gente começa, Renato? No intestino. Primeiro, você tem que limpar o seu intestino. Se você não limpar, as bactérias boas, elas não vão aumentar, elas não vão proliferar. E aí, o que vai acontecer? Você engorda. Tem muito paciente que chega, a bem acima do peso, a família inteira, ninguém está acima do peso, só ele está acima do peso, só ela está acima do peso. Aí, eu pergunto assim, você já usou muitos, algum tipo de antifúngico, algum tipo de antibiótico na sua vida? E é unânime essas pessoas. Já usei muito antifúngico, já usei muitos antibióticos. O que que eles fazem com o corpo dessa pessoa? Eles começam a matar as bactérias boas. E dentro dessa bactéria boa, tem uma bactéria que chama Reutere, tá? É um tipo de lactobacillus que ajuda no seu emagrecimento. Fizeram uma pesquisa em 2005 com ratos. Pegaram ratos, tá? Dois grupos de ratos, e deram fast food para esses ratos, tá? Os ratos que comeram fast food, sem tomar nada, engordaram muito. Os ratos que tomaram lactobacillus, Reutere, engordaram 50% menos que o outro grupo. Ou seja, a microbiota, tá? A saúde do seu intestino está totalmente ligada com o seu peso. Então, por isso que você engorda e você emagrece, por isso que você emagrece e você engorda rápido. Por isso que você emagrece e engorda tudo de novo. Por isso que você nunca consegue se manter magra. Por isso que você nunca consegue manter o seu peso, e parece que você olhou para a comida, você já engorda. O que que acontece? Seu intestino está inflamado. Então, se você não desinflamar, não adianta nada você emagrecer. Você vai engordar tudo de novo. Então, um grande segredo para a gente consertar seu corpo, consertar sua vida, é você restaurar o seu intestino. Renato, mas por que que tem pessoa que come, 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 e não engorda? Peraí, peraí, peraí. Só um pouquinho. Eu tenho um recado importante para você. Esse vídeo, ele vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza... Aliás, eu te desafio. Esse vídeo que você está assistindo, vai transformar a sua vida. Eu te garanto isso. Você pode escrever o dia, esse momento agora. Pode escrever aí, que esse vídeo vai transformar a sua vida. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você ajude a gente a transformar outras vidas. Eu quero que você ajude a gente levar a saúde para o Brasil e para o mundo. Renato, mas como que eu vou ajudar você a fazer isso? É muito simples. Você não vai gastar nada, você não vai ter trabalho nenhum. Você só vai apertar esse like aqui. Você só vai apertar ativar as notificações para você ficar sabendo quando chegar vídeo novo nosso. E você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar com pessoas que você gosta, com pessoas que você não gosta, porque você é uma pessoa que vai fazer o bem. Eu tenho certeza disso. Então, compartilhe esse vídeo aqui. Ative as notificações e deixe o seu like aqui, que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas a transformarem as vidas. É só isso que você vai fazer. Deixe o like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Agora, o mais importante que eu gosto de fazer aqui é ler seu comentário. Eu gosto de saber o que você está achando, o que você precisa, que eu leio e gravo vídeos específicos. Então, eu queria que você também deixasse o comentário aqui, que para mim ele é muito importante. E a gente tenta responder o máximo de comentários possível. Não é todo mundo que é muito comentário, mas quem sabe aí você não vai ser aquele comentário que a gente vai conseguir responder. Então, deixe seu comentário, deixe seu resultado. muitas pessoas podem ser transformadas quando lê o que aconteceu na sua vida. Então, esse canal aqui é um canal para a gente levar saúde para muitas pessoas. Então, deixe seu comentário aqui, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Bora lá continuar assistindo o vídeo que vai transformar a sua vida. Que ela tem uma flora melhor do que a sua. Você pode ter certeza. Mas o que que destruiu a minha flora? A alimentação de produtos industrializados ao longo do tempo. Excessos de farinha, tá? Excessos de farinha. Excessos de mistura de carboidrato refinado com gorduros causam uma inflamação altíssima. Excesso de açúcar. Isso tudo destrói a sua flora. Ah, mas o fulano também comeu isso tudo. Ele tem uma quantidade maior de reutéreo do que você. Tá? A genética dele, com certeza, tem uma facilidade maior de manter esse bacilo lá. Você não tem. Então, se você não mudar isso, não adianta. Eu sofri isso também muito tempo na minha vida. Minha família inteira. Ninguém tem dificuldade com peso, tá? Um dos únicos lá que chegou a pesar 120 quilos que teve sofrimento foi eu. Por quê? Por que que foi eu? Porque eu me alimentava errado. Eu tomei muito antibiótico. Eu tinha muita dor de garganta, tá? Então, as minhas bactérias são bem deficientes. Hoje eu faço reposição com suplementação. Suplementação, mas mais do que a suplementação é a limpeza do meu intestino. É a desinflamação. É o meu processo de alimentação diário, tá bom? Então, você tem que comer corretamente diariamente. Tira esses alimentos que eu falei aqui que já vai te ajudar muito, tá? O que que acontece quando o seu intestino está inflamado? Você é mulher que tem sintomas de menopausa ou de TPM, tá? Como aquele calor, aquele mal-estar, aquele descontrole no seu lado emocional. Parece que nem você se conhece. Parece que você se arrepende do que você fez, o que você falou. Nossa, mas eu não sou assim. Por que que eu tô assim? Essa falta de controle é justamente uma inflamação do seu intestino. Mas Renato, o que que tem a ver com TPM e com menopausa? Na menopausa e na TPM, você tem uma diminuição brusca, brusca demais da progesterona. E a progesterona ajuda na fabricação de serotonina, de melatonina. Então, quando você inflama seu intestino, seu cortisol sobe e a sua progesterona diminui. Aí você já começa a atrapalhar todo o processo. Você já atrapalha todo o processo. Então, tem que desinflamar o intestino. Se você não desinflamar o intestino, não adianta. Por que que eu tô falando isso tudo? Pra você aprender. Meus vídeos eu quero te dar uma verdadeira aula pra que todo mundo aprenda de saúde. Receitinha não resolve a vida de ninguém. Conhecimento sim, tá? Então, você que vai pegar só o que a pessoa escreve lá, aqui nos comentários, aquele resumo, você não vai mudar. Você vai continuar inflamado e no final do ano você vai estar acima do peso e sofrendo. Agora, você que assiste os meus vídeos, que anota, que entende o processo, que entende a raiz, que entende o alicerce, você nunca mais vai voltar pro peso que você já teve. Porque você vai aprender a desinflamar seu corpo todos os dias. Então, a gente vai aqui limpar e desinflamar o seu intestino, tá? Não adianta emagrecer se não fizer isso. O que você vai precisar pra fazer essa receita? Você vai precisar de um ingrediente que chama gengibre. Renato, mas por que o gengibre? Tem gente que fala que o gengibre sobe a pressão arterial, que o gengibre é perigoso. Eu tenho medo. Fala um pouco do gengibre. O gengibre, tá? É uma das raízes, é um dos alimentos que tem um poder anti-inflamatório mais forte de todos, por causa do gengirol, tá? O gengirol, ele tem uma ação anti-inflamatória no intestino. É uma ação anti-inflamatória muito potente na parede do intestino. Então, o gengibre, ele desinflama o seu intestino. O que que acontece com pessoas com pressão acima? Essas pessoas que estão com a pressão sensível, elas têm algum tipo de inflamação sistêmica. Como o gengibre acelera o seu metabolismo, no início pode subir a sua pressão arterial, tá? Mas se você comer corretamente, tirar açúcar, tirar alimentos inflamatórios, o gengibre, na verdade, ele pode até corrigir a sua pressão arterial, tá? Mas sempre procure o seu médico para confirmar se você pode fazer o uso do gengibre. Mas o gengibre, ele tem essa propriedade anti-inflamatória. Então, para desinflamar seu intestino, a gente vai precisar do gengibre, sim. Mas antes de usar o gengibre, eu vou precisar que você limpe o seu intestino. Como que... Ô, barulheira, hein? Brincadeira, vocês estão ouvindo, ó? E eu não vou cortar meu vídeo. O vídeo sem edição vai assim mesmo. Primeira coisa que você precisa, limpar o seu intestino. Como que você limpa o seu intestino? Com água. Água é tudo. A hidratação intestinal já começa a melhorar 50% do seu intestino. Então, você vai tomar 4 litros de água por dia. Anota aí. 1 litro de água até as 9 da manhã. Outro litro de água até as 13, até 1 hora da tarde. Outro litro de água até as 16 e outro litro de água até as 19. Você vai ter que tomar 4 litros de água por dia para manter a parede do seu intestino hidratada. Com isso não gruda sujeira. Com isso você consegue estar fazendo sempre a limpeza do seu intestino, tá? Então, 4 litros de água é essencial. Vamos para a receita com gengibre agora esse protocolo. O protocolo do gengibre vai ser durante 3 dias, tá? Você não vai usar mais do que isso. Depois você vai usar outra coisa que eu vou te falar. Você vai pegar mais ou menos uns 5 centímetros de gengibre, tá? 4, 5 centímetros de gengibre descascado. E você vai ferver. Quando começar as bolhas, você vai deixar ainda por 5 minutos fervendo, tá? Depois você fecha e vai descansar 10 minutos esse gengibre. Ele vai liberar ali o gengirol que eu preciso. O que você vai fazer? Você vai pegar uma colherzinha de chá de mel. Ah, mas eu não posso açúcar e tal. É só durante 3 dias. Porque o mel tem uma propriedade desinflamatória no intestino. Mas como ele vira açúcar, se você usar todo dia, esse açúcar também pode te atrapalhar. Então, uma colherzinha de chá nessa água com gengibre, tá? Mais ou menos 100 ml de água que você vai precisar de beber. Então, você põe uns 200, 150 para ferver. Você vai misturar isso aí e tomar esse copo pela manhã quando você for sair do seu jejum, tá? Então, um exemplo, você acordou, você já vai tomar café da manhã. Antes do café da manhã, você faz isso durante 3 dias. A gente já vai começar um processo desinflamatório no seu intestino. Água e essa bebida. Agora, tem um outro chá que você vai ter que ter hábito de usar todos os dias, tá? É o chá de hortelã. Por que o chá de hortelã? O chá de hortelã, ele tem a menta piperita. E a menta piperita, ela tem uma potente ação anti-inflamatória também na mucosa intestinal. E ela ajuda no processo digestivo. Se o seu estômago não faz uma digestão bem feita dos alimentos, você vai sobrecarregar o seu intestino. Então, se você consegue ajudar a digestão no estômago e se você consegue desinflamar a mucosa do seu intestino, você vai melhorar a sua saúde como um todo. Então, sempre após o almoço, sempre após o jantar, tem o hábito de tomar chá de hortelã, sem adoçar o chá. Outra bebida que eu gosto muito, que controla o meu açúcar no sangue, que controla a glicemia, que regula a insulina, que faz o meu corpo parar de guardar a gordura, é o vinagre de maçã. Então, eu sempre tomo pela manhã 100 ml de água com vinagre de maçã. Quem me segue aqui já sabe disso, que eu gosto dessa bebida com vinagre de maçã. E o grande componente, que tem uma potente ação anti-inflamatória, principalmente nas minhas vias sistêmicas, pessoas que têm fibromialgia, pessoas que têm queda de cabelo, pessoas que têm dores de estômago, pressão alta, gordura no fígado, esse ativo natural é o que mais ajuda. É o açafrão da terra. Por quê? O açafrão da terra tem curcuminas, tá? E as curcuminas são potentes anti-inflamatório natural. Então, o que você vai fazer? Nessa bebida de vinagre que eu falei, 100 ml de água morna, com uma colher de chá de vinagre, você pode colocar uma colherzinha de chá de açafrão da terra e tomar também no final do seu jejum. Renato, posso tomar junto dessa outra bebida de gengibre durante esses dias que você falou? Pode fazer uso sim, tá? Eu tomo essa água com açafrão todos os dias. Renato, meu dentista falou que meu dente vai ficar amarelado. Deixa eu te falar, você não pode escovar os dentes em seguida, tá? Porque o açafrão tem uma propriedade de um pouco assim, é abrasiva. Então, quando você faz ali aquela força, você pode perder um pouco do esmalte do seu dente. Inclusive, tem muita gente que faz receitas para deixar os dentes mais assim, né? Que fica bom, mas não, você vai tirar o seu esmalte. Você pode até fazer um processo de limpeza, mas você perde um pouco, é como se fosse uma lixa. Então, eu não recomendo escovar os dentes logo em seguida, tá? Eu recomendo você beber água, bastante água, e depois, pelo menos uma hora, escovar os dentes. Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período, uma dieta, depois não consegue fazer mais? Outra coisa que eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí, exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo, por isso que você enche o saco de fazer exercício, e por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente, esse sentimento de frustração que vem, esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas, eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você, achavam que não tinha jeito mais, se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de, assim, a inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio, e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado, como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir, assim, a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer, porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo, de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora, não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas pra você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que tá fazendo, você que tá tendo resultado, deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.